Alô galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza Music, a sua emoção em primeiro lugar, sua loja de instrumentos musicais para todo o Brasil, se liga aí ó, aqui é um afinador que vai pro grande Paulo Oliveira, que participou da minha rifa, ganhou um afinador, lá mora na Bahia, Jaguarani, Jaguarani, acho que é isso aí, beleza? Mais um envio aqui do banjo, ó, Carlos Carvalho, São Gabriel, Rio Grande do Sul, Carlos Carvalho, obrigado pela compra, mais outro banjão aqui ó, Eduardo Novaes, Maringá, Paraná, obrigado pela compra também, isso aqui é a capa almofadada, Rafael Medeiros, lá em Aracaju, Sergipe, mais um instrumento aqui, o cavaquinho que o Walter deu na rifa, na minha rifa aí, Araraquara, São Paulo, beleza? Mais um banjão aqui vendido pro grande Cristiano Lima, Rio de Janeiro, beleza galera? Só me seguir lá no Instagram, Emerson Braza Music, valeu!